Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal no YouTube do Grupo Espírita Francesco Xavier. Hoje estaremos lendo do livro Pão Nosso o texto de número 61. É recebido pela mediunidade do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e é através de seu mentor Emmanuel. O título do texto é O Homem com Jesus. Regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijaivos. Paulo aos Filipenses capítulo 4 e versículo 4. Com Jesus ergue-se o homem das trevas para a luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da pose mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória, homem, meu irmão, regozijaimos-nos em plena luta redentora. Aos píncaros da angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo quem desceu e se humilhou por nós? É um texto, quase um poema. E nisso tudo, Paulo pede que a gente se alegre, que a gente se encha de esperança, que se encha de regozijo, como diz ele, não de uma alegria externa, não de uma alegria hipócrita, mas que a gente seja invadido pela esperança que nasce lá da alma. Porque todo esse texto indica a caminhada do homem das trevas para a luz, da posição sem produção, da inércia ao serviço, pelo bem, pela natureza, da ignorância e a necessidade da sabedoria, dessa sabedoria que nos tira da prisão do instinto e nos leva à luz da razão, daquilo que era imposto, que era forçado, que era conquistado pelas armas, a um direito, o direito do indivíduo, o direito da mulher, o direito social, o direito do homem, o direito do mundo como um todo, do indivíduo, das forças da tirania, a compaixão pelo outro, a se colocar no lugar do outro, da violência ao entendimento, do ódio ancestral que trazemos, caminhamos todos para o amor, inicialmente o amor do sexo, o amor da família, o amor do filho, um amor mais localizado, mas caminhando e viajando em direção a um amor que se estende da nossa volta para o resto do mundo, da pose mentirosa, a procura de bens imperecíveis, da hipocrisia para as coisas reais, para as coisas racionais, das conquistas sanguinolentas, a renúncia edificante, não trabalhar para si, às vezes, ou na maior parte das vezes, mas a trabalhar pelo bem maior, da extorsão que havia antigamente para uma justiça, não tão antigamente, mas das distorções que existem da lei, para uma lei mais justa, para uma lei mais cheia de piedade, de misericórdia, de palavras vazias, que o mundo está cheio hoje para a palavra cheia de vida, para a palavra que nos traz em si a mensagem do amor, do vazio desse verbo, para um verbo que cria, para um verbo que renova, saímos da lama dos vícios, para encontrarmos as virtudes em direção à luz, dos nossos desequilíbrios diários, e de muitas vidas, para uma harmonia, a princípio pequena, pacífica, mas à medida que isso for aumentando, ela transcende o ser, até chegar na alma do nosso irmão, da aflição, para alegrias mais duradouras, do pântano da evolução primitiva, até a chegada ao monte, que todos nós somos projetos divinos, fadados a encontrar a perfeição, do lodo à glória, que beleza, então nós temos motivos para nos regozijar sempre, nós não temos o entendimento necessário, não temos o alcance da lógica divina que rege o cosmos, mas todos nós podemos perceber não a lógica de Deus, mas a ação dela sobre as nossas vidas, temperando o estado evolutivo nosso, do nosso irmão, do planeta, como é o caso de agora, que estamos vivendo, nunca pensamos tanto e nunca nos questionamos tanto numa caminhada de volta ao nosso interior para reavaliar todas essas virtudes que trazemos lá inatas na nossa alma e por algum tempo ficarem estacionadas e trazer isso das trevas para a luz, da inércia para o trabalho a nosso favor e a favor do nosso irmão. Quanta beleza tem nesse poema do homem com Jesus. Convém que a gente pense um pouco mais, que a gente relembre a lição do mestre, que a gente relembre que Jesus não vai trazer religião, que a religião era o amor, a boa nova era o amor. e é isso que cabe a nós recuperar hoje, todos os dias. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Fiquem com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto